Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco pra vocês sobre o universo de Kravya Marca e também falar um pouco sobre o vocabulário deles. Se você ainda não viu o vídeo da resenha desse livro, eu vou deixar aqui nos cards em que lá eu falei um pouco sobre a minha opinião. No universo de Kravya Marca, o vocabulário deles é um pouco diferente do nosso porque eles têm uma cultura diferente. E enquanto eu lia, eu senti muita dúvida e eu fiquei um pouco perdido nas coisas porque eles não explicam muito bem tudo o que está acontecendo. Enquanto eu estava lendo, então, eu fui anotando várias palavras que não tinham muito significado ou que eles não explicavam muito bem. E quando eu terminei de ler, eu tinha um dicionário de Kravya Marca e isso foi bem útil pra mim e eu espero que seja útil para vocês também. Enquanto eu estiver explicando as palavras, eu explico também um pouco da história que é pra vocês realmente entenderem o quão profundo é esse universo. Para começar, vamos falar sobre a Assembleia, que é a organização que toma conta dos planetas. E existem nove planetas que são parte da Assembleia. Um desses planetas é o Tuva, que é onde se passa o livro. Dentro de Tuva, existem duas nações, os Xotet e os Tuva. E eles têm uma cultura, língua, eles têm tradições totalmente diferentes. A língua reveladora é o idioma dos Xotet e pra eles você só pode entender esse idioma se você tiver um sangue Xotet. Isso é uma coisa que não ficou muito clara ao longo do livro, pode ser que isso seja verdade ou pode ser que não seja. E pra gente encerrar o assunto Xotet, existe uma palavra que se chama voa e eu me confundi muito ao longo do livro porque eu não estava entendendo o que era voa e só depois que eu fui entender que voa, na verdade, é a capital de Xotet. Só abrindo um parênteses aqui na nossa lista, aqui no finalzinho do livro existe o guia de pronúncia, que é como que você fala todas essas palavras muito loucas. E eu acabei de descobrir que voa, na verdade, não é voa, é voar. E aqui também tem um dicionário explicando algumas das palavras. Então se mesmo você assistindo esse vídeo e ainda ficar com dúvidas nas palavras, vá no dicionário do final do livro que lá vai explicar as outras palavras que eu não expliquei. Dentro desse universo ainda existe a corrente, que é como se fosse uma energia que ela passa ao redor dos planetas. E essa corrente pode ser visível pelo fluxo da corrente, que é quando a corrente fica com algumas cores e ela vai mudando de cor. Eu imaginei como se fosse uma aurora boreal, só que muito mais louca e que vai andando pela galáxia. E também é essa corrente que é a que dá os poderes, chamados de dom da corrente. Cada pessoa desse universo ganha um dom da corrente, quando completa tantas estações. Não é muito específico, não vai ser um número certinho pra todo mundo. Algumas pessoas recebem o dom muito mais tarde, outras recebem muito mais cedo. Então é uma coisa aleatória. E até onde deu pra entender, não existe dom repetido. Vai ser um dom único pra cada pessoa. Os oráculos são as pessoas que conseguem ver o futuro. Em outras palavras, eles são videntes. E cada planeta tem alguns desses. E eles são caracterizados em três pessoas, digamos assim. O que vai ser um oráculo, o que está sendo um oráculo e o que já foi um oráculo. E são eles que conseguem ver o futuro e também ver as fortunas. As fortunas são os futuros em que não tem como você mudar. Não são todas as pessoas que têm fortuna, são só algumas delas. E essas pessoas são as que você pode fazer qualquer coisa no mundo, no caso, na galáxia, e o seu futuro vai continuar sendo igual. E estações é a forma que eles determinam o tempo e também as idades. Aqui na Terra a gente fala anos, e lá eles falam estações. E ainda falando sobre a galáxia, existe também a borda, que eles também falam que pode ser chamado como planetas periféricos. Esses planetas, eles vivem em volta da Assembleia e eles não são tão importantes ou então ele não tem um poder tão grande para se tornar parte da Assembleia. E também existe uma planta que é o Capim Pena, que é uma planta em que você, quando chega muito perto, você começa a ter alucinações e se você ingerir essa planta, você fica mais louco ainda. Essas são algumas das palavras que eu achei que deveriam ser explicadas aqui para vocês entenderem um pouco melhor o universo de Cravo é Marca. e como eu falei, algumas dessas palavras tem no dicionário do final do livro e algumas não tem. Se você já leu esse livro e você encontrou outra palavra que não tem uma explicação tão bem assim do livro e que eu não falei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários para a gente estar sempre atualizando essa lista. E é isso. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários também a sua opinião. Não esquece de conferir também a resenha desse livro ou deixar aqui nos cards. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho